Olá pessoal, eu sou a Tami e seja muito bem-vinda ao meu canal. Demorou, mas chegou. Hoje é o dia que eu vou fazer a maquiagem da última casa de Hogwarts. Pra você que tá chegando agora e não sabe, eu tô criando aqui makes inspiradas nas casas de Hogwarts. Aqui eu faço as maquiagens sociais e nas outras redes sociais eu faço maquiagem artística. E a última casa que estava faltando aqui nesse canal era a casa da Grifinória. Então pra quem me acompanha nas outras redes sociais já viram como que ficou o resultado. Se você ainda não viu, se você não me segue, então vai lá me seguir e se inscreve aqui também se você ainda não é inscrito. E ela ficou assim. E eu também fiz um challenge muito legal com todas as maquiagens de todas as casas. E aí agora eu vou criar a minha versão de maquiagem inspirada na casa de Grifinória. Não vai ser a mesma que eu usei pra fazer na maquiagem artística, porque eu acabei usando uma cor que não tem na paleta. E pra quem não sabe eu tô usando essa paleta aqui em todos os vídeos, é da Colourpop em parceria com o Harry Potter. Pra criar as maquiagens de cada casa. E naquela maquiagem que eu fiz artística, eu usei um tom que não tem na paleta. Eu usei uma sombra líquida vermelha pra deixar aquele vermelho mais intenso. Então hoje eu vou fazer mais ou menos, eu gostei muito daquele olho, então vou fazer algo meio que inspirado naquilo. Mas com as cores dessa paleta aqui, porque em todas as outras casas eu fiz dessa forma. Até queria colocar tipo glitter, colocar umas pedrarias, alguma coisa, mas eu queria usar exatamente só as cores da paleta. Então vamos parar de falar e vamos começar. Bom, eu já tô com a pele feita. A primeira pele eu fiz lá, naquele primeiro vídeo que eu soltei aqui das casas. Então se você não assistiu, volta alguns vídeos aí e assista. E aí eu já tô adiantada com a pele pra focar só no olho, pra não ficar um vídeo muito longo. Já que a pele é mais ou menos a mesma que eu faço sempre. Deixei algo tipo meio padrão pra esse quadro. Então agora a gente vai começar. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Pra quem ainda não viu a primeira vez. Ó. Essa é a paleta. Olha gente. Ela é a coisa mais linda. Mas quando eu ganhei ela, eu fiz um vídeo mostrando. Tem suorte. Tem mostrando todos os detalhes, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais. E aí as cores que eu vou usar pra Grifinória, obviamente, são os tons de vermelho e os tons de amarelo barra dourado. Essa aqui é a cor da Grifinória. Ele é um tom mais divinho. Ele não é tão vermelho vivo. Então é essa daqui. Eu vou usar um pouquinho dessa daqui. Que é da cerveja amanteigada. Talvez esse daqui, porque meu, ele é muito bonito. Ele é uma mistura, assim, de vinho com dourado. E o dourado. E talvez eu use um pouquinho desse daqui também, que é um douradinho mais clarinho. Inicialmente vão ser esses os tons. E aí... Ai, eu espero que dê muito certo. Então agora chega de falar. E vamos lá. Antes de começar, eu vou usar uma cor que eu não mencionei. Eu vou usar essa daqui, tá? Que é um tom mais alaranjadinho pra fazer o fundo pra depois vir com o tom da Grifinória. Gente, eu adorei esse tom de laranja. Ele é muito, muito, muito bonito. E bem pigmentado. Tipo, eu pego bem pouquinho dele. E ele já entrega uma cor lindíssima. Ele também tem leves partículas de brilho. Depois eu vou dar um zoom. Vamos ver se dá pra aparecer na câmera. Mas, assim, aqui ele tem um leve brilho, assim, bem bonito. É que, assim, eu já estava com o iluminador por cima, né? Nessa região aqui, quando eu preparei a pele. Mas aqui ele tem um pouquinho de brilho. Uma leve cintulância. Eu achei muito bonito. Agora eu vou usar um pincel um pouquinho mais fechado. Pra começar a entrar com a cor da Grifinória, que é aquele vinho. Vou vir um pouco mais pra dentro do olho, tá? Fazendo um pouco mais dele escuro. Nossa, eu adorei, gente. E, assim, pra você que tá vendo agora o primeiro vídeo e não viu os outros. As sombras da Colourpop são bem pigmentadas. E conforme você vai aplicando, ela não marca. Não é aquela coisa que é difícil de esfumar. Ela esfuma muito bem. E quando ela tá esfumando, ela esfuma de forma uniforme. Sem abrir buracos. Então, eu tô, tipo assim, muito apaixonada. Confesso que eu tenho um pouco de dodges nessa paleta. Eu uso mais, assim, quando é coisas aqui pro canal. Não uso ela no dia a dia. Porque, assim, ela é muito linda, gente. E foi muito especial porque foi o meu namorado que me deu de aniversário no ano passado. Então, assim, eu uso com muito carinho. Nossa, eu adorei. Adorei, adorei, adorei. Agora, eu já vou começar a fazer o acabamento embaixo. Porque depois eu vou fazer os detalhezinhos dourados. E eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu não sei se vai dar muito certo. Mas, assim, a gente vai tentar. Pra fazer o acabamento embaixo, eu vou vir com um pincelzinho assim. É um mini língua de gato. Ele é mais chatinho assim, ó. Tá vendo? E ele é bem durinho pra fazer bem o esfumadinho aqui. E eu vou fazer igual a parte de cima. Vou primeiro vir com laranja e depois com o vinho. Eu sei que esse laranja, ele não faz parte das cores da grifinória. Mas é só pra dar o acabamento, né? Pro esfumado não ficar marcado. Quando a gente tem mais de uma cor pra fazer o esfumado, que nem aqui em cima, fazer esse degradê, ele fica mais bonito. Aí, agora, eu vou vir com o vinho. Feito! A gente vai começar a brincar com as cores cintilantes agora. Então, eu vou começar com aquela cor. Ela é meio, tipo, dourada com vermelho, com cobre. Enfim, que eu achei maravilhoso. Porque ela é mosaica. E ela não está bonitinha quando eu abri ela. Porque eu fiz o Swords, então eu acabei já usando. Ó, como ela é linda. Meu Deus, ela é muito maravilhosa. Gente do céu! Vou ter que dar um zoom nisso, peraí. Espero muito que esteja focado pra vocês verem esse brilho, gente. Olha isso aqui. Assim, não sei se aí pra vocês vai aparecer só brilho, se é só, tipo, algo cintilante, meio metálico. Mas assim, tem partícula de brilho aqui. O brilho tá, tipo, muito intenso. Tá muito lindo. Olha isso, gente. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Dó de usar, porque ela é maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Ela é muito linda. Agora eu vou vir com o laranja, que é o da cerveja amanteigada. Mas aqui, pra dar, tipo, um pontinho de luz, tá vendo, ó? Ó, gostei. Na real, eu amei muito. Olha a diferença. Olha isso. Aí agora eu vou usar aquele dourado mais clarinho, bem aqui no cantinho. E o outro dourado, eu não sei se eu vou usar ele aqui pra fazer o acabamento, ou se eu vou usar só no meio, porque eu gostei muito do efeito que ficou. Eu vou pegar esse daqui, que ele é mais fechadinho. Ele é quase um pincel lápis, bem pontual, ó. Peguei o clarinho. Eu vou usar aqui, ó. Pra fazer um pontinho, assim, só de luz iluminada. Aí agora a gente vai usar o dourado. Pra usar o dourado, eu vou usar também esse daqui, que ele é mais pontual. Vou passar só aqui, ó. Ai, ficou lindíssimo. Não dá pra considerar esse olho uma pálpebra-luz, porque a pálpebra-luz, ela tem que ser bem escura aqui no canto. Então, eu iluminei. E aqui, também. Geralmente é mais escuro aqui e escuro nas duas extremidades, no caso. Ela é mais escura nas duas extremidades. E não foi muito bem o que aconteceu. Mas, vamos dizer que ela é uma pálpebra-luz da Shopee, talvez. Porque tá médio, né? Dei uma clareadinha. Mas, assim, eu gostei do efeito. Eu acho que eu vou ter... Esse lado aqui tá mais escurinho pra dentro do que o outro lado. Vamos tentar fazer algo. Que eu falei que eu não sabia se ia dar certo. Mas, eu quero diluir um pouquinho desse dourado, dessa sombra dourada, com água. Pra fazer uma linha d'água dourada. Será que vai dar bom? O bem que o pincel que eu peguei também não ajuda muito. Gente, não recomendo vocês fazerem isso em casa, porque a sombra não é pra ser usada aí. Pra ser usada na pálpebra, né? E não na linha d'água. Pode dar alguma irritação. E eu tô usando de louca, né? Achei que fez muito efeito. Faz mais assim, se você mexe... Ah, fiquei um pouco triste. Porque eu já tava querendo até fazer um... Delineado em cima dourado. Mas, assim, não vai aparecer. Então, ela molhada, assim. Tipo, ela traz um brilho. Né? Ó. Dá pra ver aqui que ela traz uma cintilância, uma iluminação. Mas não ao ponto de, tipo... Sei lá. Fazer um... Delineador metálico. Eu passei um pouquinho dessa bruma fixadora aqui da Visela. Pra ver se, né? Dava um pouquinho mais de certo um delineado dourado. Mas, assim, não deu. Não ficou. Eu acho que um outro delineado não... Não... Não cabe aqui. Eu acho que esse olho tá lindo, assim. Agora eu vou passar um pouquinho aqui, ó. De iluminador aqui. E eu vou usar aquele dourado clarinho. Que a gente usou aqui nesse canto interno, tá? E aí, nos outros vídeos das outras casas, eu coloquei cílios postiço, máscara. Só que eu estou de alongamento. Pois é, meninas. Eu me rendi ao alongamento de cílios. Sim, eu estou amando ele. Juro. Eu tô amando muito, muito, muito o meu alongamento. Já está chegando a hora de fazer a manutenção dele. É o estilo Foxy que eu coloquei, tá? É que aqui, no finalzinho, eu já perdi alguns fiozinhos. Mas ele tava bem... Bem Foxy, bem gatinho, assim. Ele estava lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, eu não vou passar a máscara nesse caso. Vou passar só um pouquinho aqui embaixo, tá? Nessa região. E aí, eu já vou fazer a boca e a gente finaliza o vídeo. E eu vou usar da Karim Bacchini Beauty. Porque, assim, ela é muito maravilhosa, essa máscara. E eu já tinha usado ela antes de colocar o alongamento, né? Extensão de cílios. E ela é, tipo, maravilhosa mesmo. E o batom, eu vou usar também da Karim Bacchini Beauty. Eu vou usar esse daqui vermelho. E depois eu vou passar um pouquinho desse daqui. Porque eu acho que ele vai encaixar muito bem com a sombra que a gente fez em cima. Gente, eu sempre faço essa técnicazinha de passar o batom e depois fazer assim, ó. Que aí eu vejo se o biquinho tá certo, se aqui embaixo tá alinhado. É a minha tática. Gente, esse batom aqui da Karim, ele é, tipo, muito confortável. Quando você aplica ele, ele é aquele mate. Mas ele não é aquele mate que, tipo, deixa a sua boca seca. Parece que se você fizer isso aqui, ele vai craquelar inteiro. Porque tem alguns batons mate que eles são muito, muito, muito secos. E aí, quando você dá um sorrisinho assim, ele já craquela, ele abre, enfim, começa até a despedaçar. E esse daqui da Karim, não. Ele é muito confortável. Você passa ele e parece, tipo, um creme, vamos dizer assim. E quando ele seca, você esquece. Não esquece que você tá de batom. Ele é, tipo, muito confortável. E ele deixa uma textura, tipo, aveludada. Fica muito bonito, muito bonito mesmo. E eu gostei bastante. Vou esperar ele secar um pouquinho. E eu vou aplicar o gloss dela, tá bom? Olha isso. Fica lindíssimo. Gente, olha essa boca. Gente, eu amei essa boca. Olha isso. Nos outros vídeos, eu coloquei uma peruca de cada cor, né? De cada casa. Então, a gente vai seguir essa tradição aqui. E eu vou colocar a peruca e eu já volto pra gente encerrar esse vídeo. E é agora, com a peruca, pra finalizar esse vídeo. E eu quero saber o que você achou. Você gostou da maquiagem de hoje? Você prefere com ou sem peruca? E é isso, gente. Hoje eu tô encerrando o quadro de maquiagem de Hogwarts aqui no canal, por enquanto. Vi aí que teve lançamento da Shiglan, de especial do Harry Potter. Eu não sei se eu vou ter, mas se eu tiver alguma coisinha, eu trago aqui pro canal também. E agora a gente vai começar novos quadros e retomar quadros antigos. Eu quero voltar com o quadro Era Uma Make. Quero criar uns novos, que já está aqui, ó, na minha cabeça. Eu vou dar início nas próximas semanas. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Me siga nas outras redes, porque lá eu posto muitos conteúdos artísticos. E aqui no canal eu tenho postado shorts todos os dias. Então, tem muita coisa aqui. Tem tutorial de maquiagem, tem maquiagem artística, tem produtos, tem challenges, tem memes. Então, assim, se inscreva e me siga nas outras redes que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.